Fala meus amores, como é que vocês estão? Olha só, o vídeo de hoje eu enchi carrinho de ações. Carol, enchi carrinho de fundo imobiliário e ações. Sim, fiz isso, por quê? A bolsa tá barata. Se a gente for ver o histórico da bolsa, ela está barata ainda. E eu estou aproveitando pra encher meu carrinho e acho que você aí também tá meio de olho na bolsa de valores. Turma, eu vim falar as ações que eu comprei, eu vim explicar pra você a minha estratégia, mas eu preciso te explicar o que tá acontecendo. Quais são os pontos que a gente tem que observar agora, tá certo? Por que tem gente da bolsa de valores saindo da bolsa e indo pra renda fixa? Tá acontecendo? Tá. E a gente veio clarear aqui suas ideias. Bom, turma, primeiro de tudo, nós tivemos um aumento da taxa Selic. O que que quer dizer isso? A renda fixa está pagando um valor a mais. Tem gente que quer se expor a renda fixa, sai da bolsa e fala, opa, vou correr menos risco na renda fixa. Existe? Existe. Eu sou contra comprar renda fixa? Não sou contra. Por quê? Tem ativos muito bons. Carol, você está comprando? Também. Tá bom, turma? Mas eu não vou sair da bolsa nesse momento agora. Tá legal? Que agora é a hora que tem oportunidade. Outro ponto, pessoal, o orçamento fiscal. Isso precisa ficar claro aqui no Brasil. Isso faz com que a bolsa balance. A gente precisa que os políticos se organizem e passem essa informação mais clara. Outro ponto, pessoal, é as tensões que a gente tem no Oriente Médio. Infelizmente, acontecendo tensões grandes, isso balança a bolsa, isso balança as commodities. Não tem jeito. Então, a gente tem que avaliar esses pontos. Agora, nós também temos uma notícia positiva aqui. O Brasil elevou o ranking nos investimentos. O Brasil ganha uma nota melhor. E aí, é positivo pra nós também. Então, o Brasil tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Mas ainda é sim uma economia que tem oportunidade. Turma, vim falar aqui pra vocês as maiores recomendações que os analistas deram. É pra você sair comprando, criatura? Não. Estou falando aqui o que os analistas que estudam estão falando. Tá legal? Então, a gente tem lá o primeiro, no setor imobiliário, 13%. A gente vê aqui, segundo o BTG, 13% da carteira. Seguro em segundo, BB Seguridade. Terceiro, Banco do Brasil. Quarto, Taesa. Quinta, Direcional. Sexta, Petrobras. Sétima, CPFL Energia. Oitava, Banrisul. Nona, Cury Construtora. E décimo, Saúde, Odontoprede. Segundo os analistas do BTG. É isso que eles estão falando lá na carteira deles. Ó, aqui em décimo primeiro vem a Transmissão Paulista. Então, pessoal, veja que é uma carteira diversificada. Eles colocaram construtora, colocaram aí, né, Saúde. Colocaram bancos. É uma carteira diversificada, segundo o BTG. Antes de eu falar a primeira ação que eu compro. Tô comprando, faz um tempo. Eu vou pedir o seu like. Tá bom, meu amor? Porque você ajuda muito o nosso canal. Fortalece mesmo. O YouTube entende que você gosta. E a gente fica muito grato. E você, grata de você dar o seu like. E também se inscreve, né? Carol, cai aqui de balão. Maravilha. Vem aqui e já se inscreve no canal. Tá bom? Fica aqui com a gente. Turma, a primeira empresa é a Sanepar. Tá numa companhia. É uma companhia de saneamento do Paraná. É uma empresa que tá redonda. Fundamentos bons. Mas Carol, ela só cai, ela só lateraliza. Vou continuar comprando. Tá? Uma empresa que pra mim tá barata. E é uma empresa muito boa. Se vocês verem hoje a cotação aqui. R$5,76. Turma, com menos de R$10,00 essa é compro uma ação. Da Sanepar. Já não é mais desculpa, né? A gente tá vendo aqui SAP 4. Variando pra cima. 26,97%. Um PL excelente. 5,74%. Ou seja, você demoraria aproximadamente 5 anos e 74 aí pra voltar o teu dinheiro que você investe na empresa. PVP mostrando um desconto de 14% em 0,86. E o dividend yield de 4,86% entregou nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, a gente vê, olha lá, preço justo do ativo. Olha aqui, segundo o Benjamin Graham. Hoje, a empresa tá com 5,76, uma ação e o preço justo 12,81. Valorização, potencial de valorizar de rentabilidade, 113,80% pra cima. Então, a gente vê aqui alguns indicadores. A margem líquida da empresa, o que ela de fato põe no bolso de dinheiro, acima de 10%, em 22,76. O ROI da empresa acima de 10, eu gosto, 14,90%. A gente vê a empresa aqui com uma dívida líquida sobre EBITDAs, até 3% aceitável, tá? 1,69. Ou seja, não opera alavancada, né? E a gente vê aqui algumas informações também importantes, né? Olha lá, liquidez corrente, tem caixa pra honrar as dívidas de curto prazo, 1,71. Lucro por ação, 1, tá certo? E aí, se você for ver os dividendos nos últimos 5 anos, olha lá. Continua aqui pagando, turma. Teve alguns momentos mais baixos, mas continua pagando. Dividendo médio em 5 anos, o yield, né? 5,51%. Olha a receita que a gente vê da Sanepar, né? Uma boa parte é água, a maior parte. Esgoto, a gente vê aqui na parte verde. Outros pequenos, aqui 0,42. Tá certo? A gente vê aqui a divisão do que ela investe. E aí, receita e lucro, olha lá. Positiva, receita líquida no verde aqui, ó, subindo. O lucro, essa linha amarela aqui, positivo. Ou seja, é uma empresa que tá redonda aí nos últimos 10 anos e a gente quer. Volta pra cá. Empresa. Veja bem. Receita crescente, lucro crescente e paga dividendo. Tá num setor perene e é uma empresa boa, mantém os fundamentos. Certo? Então, tá lateralizando. Calma, criatura. Calma. Eu tô comprando, não é recomendação e tô tranquila. Tá lateralizando, mas a empresa tem um potencial brilhante de rentabilidade. Tá certo? E aí, nós vamos pra próxima empresa, que é a Transmissão Paulista. Filé Mignon, setor de transmissão. É uma empresa que é grande, é uma empresa que vai tá descontada ainda, mas é uma empresa setor perene. É uma empresa que tá no setor energia e melhor, no setor transmissão, que é o que mais ganha direito. porque a empresa põe lá, Renan, um poste e já tá fazendo transmissão. Sim ou não? Não, custo tão alto. Exato. É o mais barato. É o retorno, é exatamente. Chegar ali, o topote acabou. E a gente avisa. E eu vou te falar, aumentou, viu? A conta tá cara. Aumentou, tô com a maneira vermelha. Tá caro? Tá. Cara a conta. Vamos perguntar pra turma aqui? Aumentou a minha conta, o valor. Tá caro, meu. Tá cara a conta. Tá cara. Comenta aí se aumentou a sua conta de luz também. Aumentou a sua conta de luz? Como é que tá a sua conta de luz? Comenta aqui embaixo com a gente. A gente quer saber. Aumentou? Você sentiu que aumentou? Comenta aqui embaixo. Turma, a transmissão paulista tá ali, ó. Cotação hoje R$24,07. Tá variando pra cima. 17,23%. PL excelente. 5,94%. PVP com desconto de 15%. 0,85%. E o dividende Yield entregue ali nos 12 meses. 9,12%. A gente vê aqui, ó. Olha o preço justo. A gente trouxe aqui R$50,73. Tem um potencial de 110,75%. Quer dizer, a empresa tem bastante chão aí pra crescer. Indicadores, né? Margem líquida excelente. Acima de 10% que eu gosto. 39,21%. Dívida líquida sobrebítida em 2,34%. Tá dentro. Até 3%. ROE acima de 10% que eu gosto. 14,36%. Tem um caixa aqui brilhante, ó. Pra honrar as dívidas de curto prazo. Liquidez corrente aqui. 3,30% a gente quer acima de 1. Tá em 3,30%. Quer dizer, o triplo, né? Histórico de dividendos. O médio em 5 anos, 8,3%. Tá? Olha lá. De 2021 cai pra 2022, mas já vem subindo o atual. Já vem pagando novamente subindo. A receita. A gente vê 100% aqui. Transmissão. E negócios que geram receita. Transmissão. A gente vê aqui, ó. Tudo azul. Volta pra cá. Pessoal, a transmissão, ela teve ali uma dificuldade que agora ela vai buscar. Que é um processo que ela ganhou e vai pôr dinheiro no bolso. Teve gente que ficou desesperada. Pra mim, se não tiver aí a terceira melhor empresa da bolsa. Ou, perdão, da setor energia. Então, ela tá voltando. Ela tá com os fundamentos excelentes. Dividendos voltando a pagar. Ou seja, baita empresa. Antes de eu continuar a falar a próxima empresa, eu vim falar pra você um curso que nós temos. Viu, criatura? Um curso que tá super acessível, de maneira prática, simples, pra você. Vamos deixar aqui embaixo, Renan, na descrição, um link. Nós temos o curso Renda Fixa Mais Ações, que é um. E Renda Fixa Mais Fundos Imobiliários. Às vezes você quer aprender sobre fundos imobiliários. Então, você vai lá no curso de fundos imobiliários com renda fixa. Cara, eu quero aprender ações, mas eu quero aprender de forma simples. Tem lá na prática, tem vídeo. Você vai saber tudo. Agora, não quer estudar? Fica fora. Não tem problema. Ali a gente quer pessoa que fala, vou pagar, mas vou estudar e eu quero me dedicar. Tá certo, pessoal? Eu tô arisca hoje, você percebeu, né? Mas é porque é pro bem do pessoal. Se não aprende por bem, meu, é por mal. Aprende é amarra mesmo, nadão, cara. Exato. Aprende é rápido. É ruim, hein? Ah, eu prefiro, aprende de verdade. É. Se você passa a mão na cabeça, a pessoa não aprende. Dá uma na orelha. A gente fala. O Renan é muito sincero, a pessoa mais sincera que nós temos. Pessoal, eu vim aqui com outro banco. Agora, eu quero um setor PN. Eu quero essa empresa, um banco de crescimento. Na minha visão, é uma empresa de crescimento que paga bom dividendo. Ou seja, tô de olho. Tá barato. Crescimento e dividendo. Vocês perceberam que a minha estratégia, que eu continuo mantendo aqui na carteira, é uma estratégia de dividendo. Por quê? Tô mantendo a defensiva. Não estou olhando só a empresa de crescimento. Tá certo? Eu tenho? Tenho. Mas nesse momento, eu tô indo na estratégia de dividendo. Agora, essa empresa, ela é uma empresa também de crescimento. Que é o Banco ABC. Olha a notícia que nós temos. Banco ABC Brasil emite 500 milhões de renda fixa, né? A galera aqui que tem comemorando. Eita, povo que tem dinheiro aqui, hein? É uma turma aqui, Renan. Peso pesado, viu? Então, pessoal, o Banco ABC é um banco que veio crescente. É um banco que tá barato. É um banco bom. É um banco consolidado. É um banco que é. Porque é de crescimento pra mim. Tá certo? Tem crédito. E muito completo. Tá, gente? E aí, eu trouxe aqui a cotação pra você. Olha lá. Hoje, R$21,39. Variando pra cima. 11,18%. PL excelente. 5,61. PVP mostrando desconto. Tá em 0,84. Abaixo de 1. E pagou dividendo de ali acima de 6%. 7,14%. Eu gosto. Olhando pra baixo, a gente vê aqui o preço justo, 46,74%. Ou seja, a rentabilidade pra cima, o potencial, 118,50%. A gente vê aqui, ó. Margem líquida, acima de 10, em 11,25%. A gente vê aqui o ROI da empresa, 14,96%. Tem caixa pra honrar as dívidas ali de curto prazo, que são as de 12 meses, 2,13%. Crescimento de lucro, de receita, que é importante. Então, quer dizer, é um banco que tá redondo. E a gente vê aqui, ó. Histórico de dividendos. Veja que 2021 já começa a pagar muito bem. 2020 sofreu. Pandemia não teve jeito. Mas olha agora aqui. Já pagando. E a média, 5,53%. Gosto desse banco. Volta pra mim. É um banco crescente. Não é dos grandes, gigantes. Mas é um banco que tem chance de crescer. E é um banco que paga dividendos. Vou pra minha próxima ação, que é um banco também. É um banco que tá com lucro batata, assim. Tá gigante. Tá? Que é o Banco do Brasil. Queira você sim, queira você não. Tem dedo do Estado? Carol, te interfere? Banco do Brasil não. Petrobras? Sim, não gosto. Não tem carteira. Por quê? A gente já sabe que teve um problema lá atrás. Agora, o Banco do Brasil, vamos manter em carteira. Pagador de dividendo. Tá redondo. Ó. Filé mignon. Cotação hoje, 26,98. Variando pra cima. Quase 20%. PL excelente, 4,78. PVP mostrando desconto. Ainda, porque é um banco que também tem divido do Estado. 0,86. E dividend yield, 9,27%. Preço justo, 62,93. E potencial de rentabilidade, quase 134%. Veja que ainda tá descontado, hein? E aí a gente vê os indicadores. Olha lá, né? A margem líquida que põe no bolso, acima de 10, 12,16%. Olha o caixa da empresa pra honrar com as dívidas de curto prazo. A gente prefere ali 1. Tá em 9. Quer dizer, caixa redondaço, né? A gente vê aqui um ROI acima de 10%. 18,08%. Quer dizer, a gente vê aqui uma empresa que tem indicadores muito bons. lucro por ação, 5,64. Tá redonda. E aí a gente vê a receita, sofreu ali no período Dilma. Mas já vem crescente, graças a Deus, nos últimos 10 anos e o lucro vem subindo. Tá? Pra mim, volta pra cá. Banco do Brasil, é, tá entre os quatro melhores. Tem o dedo do Estado ali e desconta um pouco. Mas pra mim, vai continuar sendo um excelente pagador de dividendos. Mostra isso, mostra a tecnologia avançando. Tem o pessoal do agro, é pesado. É peso pesado. Tá bom, gente? Eu mantenho a minha estratégia de dividendo. Tenho uma empresa que eu tô comprando de crescimento. Mas eu vim mostrar aqui pra vocês. Tá certo, turma? Eu sempre falo e sempre vou falar. Voa Brasil, você vai voar. Quem investe futuro agradece. Um beijo. Até o próximo vídeo.